O que é isso, cara? Meu Deus do céu, que bagulho, mano. Não tem como isso não ser quebrado, tá ligado? E aí, mano, hoje eu tô de volta aqui no COD depois de um bom tempo, já que eu não entro aqui, mas hoje é um dia especial, mano. Hoje é o dia que o joguinho pode ser totalmente arruinado, velho. Eles finalmente adicionaram as models, né, do MW2, assim, que era apelação pura lá. Esse daqui foi um dos... Mano, com essa arma aqui eu peguei um dos nook mais rápido da minha vida, velho. Eu acho que foi, sei lá, um minuto e meio. Só catchau, catchau, catchau. Esse daqui, pra quem não sabe, é uma doze em cada mão, né? E lá era super apelão, no MW2 de 2009, né, o original. Então hoje eu vou fazer os desafios aqui pra liberar ela e usar aí. Mano, o vídeo hoje vai ser nojeira, tá? Nojeira, mano. Os desafios aqui, tudo de doze. Adicionaram bastante mapa novo também nessa temporada aqui, né? Agora é a atualização de meio de temporada. E, é, esse daqui na época do BO2 a gente tinha que pagar, né, em ADLC pra sair. Beleza que hoje o jogo é... Hoje o jogo é três vezes mais caro, né, do que naquela época, mas, enfim... Quer dizer, o jogo continua o mesmo preço, né, só que o dólar que aumentou muito, né? Mas, enfim, enfim, bora... Bora tentar liberar aqui a parada, mas... Tá, pra liberar ela eu preciso pegar 15 kills sem tomar dano com fuzil de atirador. 25 kills com uma doze mirando. 10 triple kills com uma doze também, cara. Coisa de desafio, tudo de doze, velho. Nossa, hoje vai ser anojeira, hein? 20 double kills com fuzil de atirador. 15 ripfire com 12. 15 kills na postura tática. Mano, eu tenho que escolher só cinco, né? Posso deixar dois de lado, hein? Eu vou tentar liberar o mais rápido possível pra não ficar muito tempo do vídeo liberando, tá ligado? Eu vou cortar bastante coisa assim e já vai logo com ela liberada, porque... Eu quero ver como que isso daqui vai ficar, velho. Ah, eu tinha feito essa... Essa bizarrice... O inspect tá bugado, mano. Eu vou tentar desbloquear o bagulho o mais rápido possível. Então, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Eu acho que era melhor jogar Rage Foy, velho. Ou não, né? Sei lá, velho. Tá, galera. Ai, caraca. Esse sistema. Cara. Tô um bom game-play, velho. Vai mais um. Aí, boa. Agora eu completei o desafio tudo. Deixa eu ver. Aparece? Caraca, eu não completei. Ah, completei sim. Boa. Aí. Boa. Completei mais um desafio. Agora já era, né? O maluco... O maluco já perdeu a sinuidade aqui. Fiquem longe. Fiquem longe do código, crianças. Senão vocês vão ficar assim. Aí, agora acho que eu terminei tudo. É. Boa. Liberei. Aí, finalmente liberamos. Isso daqui é um kit de conversão pra Lockwood, né? Mano, só... Só vamos plantar o caos aqui no joguinho agora, né? Cara, os inspects estão bugados, velho. É, não tá com o inspect. Mas se pá vai ter aquele reloadzinho clássico, né? Acho que é isso. É. Dá pra tirar uma de cada vez, triga. Nossa, meu Deus, velho. Não vai dar não, tá? Nossa, o farinha de bagulho. Caraca. Eu coloquei retículo aqui, só que eu não gosto desse retículo, velho. Eu prefiro deixar só com pontinho na tela, mano. É que de 12 seria melhor, né? Só que, caraca, muito feio, velho. Mano, que monstruosidade é essa, né? Eu só achei que o barulho podia ser mais absurdo, né? Deixa eu ver como ficou na mira do cara, velho. Aí ele tava usando a postura tágica. Caraca, velho. Eu ia falar isso, hein? O bagulho da MW2 que fazia ela ser quebrada é que cada uma matava com um tiro, tá ligado? Você podia fazer assim. Mano, eu peguei um nuke muito rápido fazendo isso, velho. Meu Deus do céu, era muito quebrado, cara. Cara, eu não gosto do laser, velho. Eu gosto de deixar ela cleanzona. Só que se pá, vai dar menos o hit kill, né? Se eu tirar o laser. É, assim fica bem mais clean, né? Caraca. Os caras adoram adicionar uma 12 quebrada no joguinho, velho. Não tem como, mano. Nossa, meu Deus, velho. E pensar que a do MW2 era mais quebrada que isso. Lá no MW2 era só... Esse cara é todo doido pra pegar o bagulho. Esse mapinha aqui é da hora, hein? Eu tenho que ver os outros ainda, mas gostei desse daqui. Até agora, todos os mapas que eles adicionaram são muito bons. Acho que não teve nenhum que eu não gostei. O que é uma parada difícil, né? Geralmente eles erram muito nos mapas, né? Pelo menos nos últimos codes, assim, erraram muito. Nossa, meu Deus, velho. Muito balanceado. Cara, é muito estiloso, velho. Nossa, meu Deus, cara. O bagulho tá sem atachamento nenhum, velho. Tá totalmente lisa, cara. Totalmente lisa, mano. Olha isso. Eu só tenho o kit de conversão pra virar. Nossa, meu Deus. Puta bosta. Caraca, velho. Não dá pra acreditar, não. Olha os bagulho quebrado que esse cara coloca no jogo. Tô aqui. A doze de doze dá pra explorar muita movimentação desse jogo, né, velho? Puxa, cadê o cara? Sumiu. Volta aqui, mano. Eita, cacete. Boa, velho. Perfeitamente balanceado, velho. Não vejo nada de errado aqui, tá? Caraca, velho. Entapelação, velho, esse daqui, cara. Não tem como, não, velho. Eu não vi o cara. Caraca, eu não tô vendo ninguém, na real. Pode stunar, velho. Pode stunar, velho. Ah, te metiou bom, velho. Nosso Deus, quase peguei um triple. Isso daqui meio que é um triple. que não precisa de classe, né? Eu prefiro ela simples, zona, sem o laser, mas dá pra colocar o laserzinho pra melhorar o tiro livre, né? Só que no geral, a classe é ela mesma. Ela base já tá full broken, né? Só vai ter isso daqui no jogo, viu? Por um tempo. Tá insano demais, cara.